Acho que foi uma grande estreia, um grande dia, onde eu pude fazer um gol, ajudar meus companheiros e o principal foi que a gente conseguiu a vitória. Eu penso que é uma grande equipe, por isso que aceitei esse grande desafio. E hoje eu me senti muito feliz, muito cômodo dentro de campo, porque eles me deixaram assim. Cavanha é um grande centroavante, é um grande craque, e o Di Maria também é outro craque dos brasileiros. Eu já conheci há um bom tempo, e temos um meio de campo que é fantástico. Então, são grandes jogadores que temos na equipe, temos uma grande equipe. E eu espero que a gente possa nos entrosar ainda mais, eu possa entrar junto com eles na ideia de tudo e a gente conseguir grandes conquistas. Eu estou muito feliz, eu estou muito feliz por tudo, pelo dia de hoje, por estar vestido na camisa do Paris. Bom, espero que possa ser o começo de uma nova história.